Quero chamar meu brother, Vinicius Lima do Forró, menina bronzeada Vem chegar! A rocha, a rocha move, alô Rafa Dantas meu parceiro, bora sim ó Forró, menina bronzeada e Rafa Dantas, vem assim, vem! Sucesso parceiro Não vale mais chorar por ele Ele jamais te amou, jamais te amou Não vale mais chorar por ele Ele jamais te amou, jamais te amou E você sofreu, e você chorou Ele nem te enviou E você sofreu, e você chorou Ele nem te ligou Quantas vezes quis você, na solidão Chorando, sofrendo, era só desilusão Quem ama, protege, faz tudo pelo amor Seu coração está sofrendo por falta de amor Ele não te quis, não soube ser feliz Quando percebeu, já era tarde demais É com o sal quebrado, que não cola jamais Ele tinha o seu amor Não soube dar valor Agora ele chora por falta do seu calor Por isso estou aqui pra conquistar o seu amor Não vale mais chorar por ele Ele jamais te amou, jamais te amou Ele jamais te amou, jamais te amou Ele não te amou, jamais taught Ele nem tinha agora assim, ó Quantas vezes quis você, na solidão Chorando, sofrendo, era só desilusão Quem ama, protege, faz tudo pelo amor Seu coração está sofrendo por falta de amor Ele não te quis, não soube ser feliz Quando percebeu já era tarde demais É conta o sal quebrado que não cola jamais Ele tinha o seu amor, não soube dar valor Agora ele chora por falta do seu calor Por isso estou aqui pra conquistar o seu amor Não vale mais chorar por ele Ele jamais te amou, jamais te amou Não vale mais chorar por ele Ele jamais te amou, jamais te amou Você sofreu e você chorou Ele nem te ligou Ele nem te ligou E você sofreu e você chorou Ele nem te ligou assim Uou, 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 u Amor 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 Amor